E as coisas mudam E hoje é sem brincadeira E a solteira eu convoco Vamos deixar avisado Que hoje elas são o foco Focado na chota dela Dá pra nós que nós merece Mas depois que eu te comer Na moral vê se me esquece Com o dinheiro ficou fácil Mas sem ele só lamento Não quis quando tava ferra Vai queimar o culo e escapa a merda Agora lancei uma nave Vai brotar interesseira Ela é cheia de querer Então mama a banca inteira Derruba vários tentou Superar só Deus ajuda Um girão que a vida deu Foi que vários ficou na cura Pro recado e o louço De no céu faz até pose Que pra nós é e o win E pro perreca é e o louço Não vai estar junto na vitória De você nunca tive ajuda Hoje implora pra colar Eu percebi que as coisas mudam E como muda Então chama os filhada Que um dia desacreditarem Vão aplaudir a minha luta As coisas mudam Então chama as vagas Hoje faz fila pra me dar E eu digo é tudo puto E as coisas mudam Então chama os filhada Então chama os filhada Que um dia desacreditarem Vão aplaudir a minha luta As coisas mudam Fechou E a solteira E a solteira eu convoco Vamo deixa avisar Que hoje elas são o foco Focado na xota dela Dá pra nós que nós merece Mas depois que eu te comer Na moral vê se me esquece Com dinheiro ficou fácil Mas sem ele só lamento Não quis quando tava a verra Vai queimar o culo Escapa merda Agora lancei uma nave Vai brotar interesseira Ela é cheia de querer Então mama A banca inteira derruba Vários tentou Superar Só Deus ajuda Um girão que a vida deu Foi que vários Ficou na curva Pro recado E o louço De no céu faz até pose Que pra nós é E o win E pro perreca E o louço Não vai estar junto na vitória De você nunca tive ajuda Hoje implora pra colar Eu percebi que as coisas mudam E como muda Então chama os filhada Que um dia desacreditarem Vão aplaudem a minha luta E as coisas mudam Então chama as vagas Hoje faz fila pra vida E eu digo é tudo puta E as coisas mudam Então chama os filhada Que um dia desacreditarem Vão aplaudem a minha luta E as coisas mudam Fechou? E as coisas mudam Legenda Adriana Zanotto